Música Atenção senhores, próxima prova, gol à distância Aí o juiz, mini mini boleiro, anunciando a próxima prova, gol à distância Mais uma prova da Olimpíada do Boleiro A gente vai acompanhar, como é que funciona professor? Então cada participante tem três chutes, né? Então tem que acertar na goleirinha Lembrando que se a bola bater na trave, vale cinco pontos E o gol vale 20 pontos É, mas não é fácil de longe acertar na goleirinha Vamos nessa Primeira dupla de azul, Juanito Soares e Luel Louco Abreu Luel Louco Abreu, Juanito Soares Tem ido bem até agora, hein? Autorizou o juiz, mini mini boleiro Aí o Luel Louco Abreu A bola vai indo pra fora De novo o Luel Louco Abreu Concentrado, perna direita Colocou Vai direto pra fora também Acalibrado nesse pé aí, meu É, mas não é muito fácil É muito longe, a goleira é pequenininha Luel Louco Abreu Bateu, a bola vai indo, vai indo, vai indo, vai indo Pra fora As três passaram no mesmo lugar Juanito Soares Vamos ver como está o pé, como está calibrado Olhando pra goleirinha Bateu forte, bateu longe também As bolas passaram quase todas no mesmo lugar, né? Dessa dupla de azul Exatamente, Paulo Brito Juanito Soares Vai passar de novo no mesmo lugar Todas à direita da goleirinha Juanito Soares na sua última tentativa Olimpíada do boleiro pra você Bateu também Opa Na trave Na trave Na última tentativa A dupla de azul conseguiu bater uma na trave E olha, eu vou dizer pra vocês Não é fácil colocar na trave daquela distância, né professor? Não é fácil, tem que ter muita calma, muita cautela e garantir a potência do chute que pode nem chegar a bola lá na goleirinha, né? Vamos ver agora se essa dupla de amarelo conquista uma medalha de ouro Vamos lá Amarelo, Didier sem postura, sem panturra Didier sem panturra na primeira tentativa Perna à esquerda Bateu Passou perto Olhando daqui eu acho que nem vai chegar na goleirinha pelo tamanho das panturras do rapaz Mas até que vai, né? Tem uma forcinha nas pães Didier sem panturra Bateu, bateu, bateu Raspando a trave, Didier De novo ele, é a última tentativa Dupla de amarelo Didier sem panturra Vamos ver se acerta agora Na trave Foi gol, foi gol, foi gol, foi gol Foi gol, foi gol Na trave e entrou Didier sem panturra Chute seco com a perna à esquerda A bola foi dando um susto na trave e depois entrou Aí o Paulinho Balaca Olha o Paulinho Balaca Pego A dupla de amarelo Nesta prova Tá indo bem Paulinho Balaca, de novo ele Bateu e ia sair, vai direto, direto, direto Vai embora pela linha de fundo Paulinho Balaca de novo Tá indo bem, a dupla de amarelo Nesta prova Aí o Paulinho Balaca bateu Olha a bola Na trave Na trave Foi bem essa dupla de amarelo Nesta prova Por enquanto estão garantindo aí a primeira colocação Com 45 pontos Gol à distância Se destacou a dupla de amarelo Que até agora não havia mostrado a que veio Olimpíadas do boleiro pra você Trazendo o esporte Durante a Olimpíada do Japão Vamos lá pra dupla de branco agora A dupla de branco tem Nesta do Paraguai Tem mini boleiro Inesta do Paraguai na primeira tentativa Colocou forte Olha o endereço certo Não A bola saiu direto pela linha de fundo De novo Inesta do Paraguai Concentrado Bateu de chapa também A bola vai indo Vai indo Pra fora Muito perto Passou perto Passou perto Esta bola Inesta do Paraguai Na sua última tentativa Bateu De chapa de novo A bola vai indo Olha o endereço Certo Inesta do Paraguai Quantos pontos até agora A dupla de branco 20 pontos Fizeram um gol De pontos Aí o mini boleiro A bola foi batendo No gramado Batendo no gramado E foi para o endereço Certo Mini boleiro de novo Chute perigoso Olha só Ele bate Não bate rasteiro completamente A bola vai Quicando É De novo ele Bateu A dupla de branco Também se destaca Quem é que está na frente Aí professor A princípio A dupla de branco Está com 60 pontos Assumiu a liderança Aí da prova É Bateram muito forte Na bola Bateram bem Com confiança A dupla de branco Inesta do Paraguai E mini boleiro Agora vai o boleiro De verde O boleiro em maneira O boleiro arranca Vamos ver Como está A pontaria do boleiro Está lá concentrado Vamos ver se acerta A passada Né pai Está aí o boleiro Perna direita Bateu 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 Perfeito Direto Direto Na goleirinha O boleiro Na sua primeira tentativa Está lá respirando Acertando A passada Aí o boleiro De novo De novo Na trave Na trave A segunda tentativa Do boleiro Mas para Sua última Agora o boleiro Gol Gol a distância Está aí ele Perna direita Direto para fora Passou longe do gol Sentiu Foi a perna Foi a perna Prejudicou o boleiro Eu acho que a chuteira Não estava bem amarrada Foi aí para o chute O Manera Colocou direto Para fora De novo o Manera Está aí ele Bateu o Manera Bateu o Manera Na trave Quantos pontos Você deu agora? Até agora Trinta pontos Paulo Brito Vamos de novo Agora o Manera Para sua última tentativa Manera Gol a distância Está aí o Manera Bateu Para fora Bora Para fora a Manera Não ganhou nenhum ponto E a dupla de verde Chega a quanto? Dupla de verde Fecha com trinta pontos Então lembrando Primeiro lugar Ficou para a dupla branca Com sessenta pontos A dupla amarela Ficou com o segundo lugar Com quarenta e cinco E a dupla verde Ficou em terceiro Com trinta pontos Olimpíadas do boleiro Para Cateó Vai lá Cateó.com Não esqueça Faça sua aposta Tem Olimpíadas aí Rolando para você E aqui Olimpíadas do boleiro Brisa Esportes Seu jogo Nosso jogo DF Sul Fiat 15 anos História Mori Tradicione Mariane Aqui tem tudo Imóvel Encontre seu lar Super 11 Tradição Desde 1950 Marum Esportes Ace Beach Sport Dom Manera Barbearia Mais que uma barbearia Arena Arena Piu 10 E Kto São os parceiros Da Olimpíadas do boleiro Aqui em Caxias do Sul Terminou mais uma prova Gol à distância E a equipe de branco Ficou com a medalha de ouro Professor Exatamente Ficaram em primeiro lugar E com 60 pontos Em segundo lugar Ficou a equipe amarela Com 45 pontos E em terceiro A dupla verde Com 30 pontos Vamos lá então Para a entrega de medalhas Do Gol à distância Equipe branca Com medalha de ouro Sim Ficou a dupla branca Vencedora do ouro Mini Tu acha que tu foi o responsável Para essa vitória da dupla? Olha Teoricamente Eu acertei as duas Errei uma Ele acertou uma E errou duas Então A dele fez a diferença também Então a gente é uma equipe E os 60 pontos Fizeram o nosso campeão É isso Muito obrigado Estamos aqui com a dupla De prata Amarela Parabéns Qual que foi a Converte de vocês Para poder acertar esses chutes? A gente conversou Para fazer o que a gente sabe fazer Que é gol Infelizmente Nos dois primeiros chutes Eu errei Mas depois consegui fazer o gol O Paulinho foi muito bem Nas cobranças Conseguiu a trave E um gol E conseguimos aí A medalha de prata Agora vamos em busca do ouro Qual é o veneno Cartier É isso aí Veneno Vai o veneno Obrigado Obrigado Estamos aqui com o time de verde Que levou a bronze hoje Boleiro Aconteceu alguma coisa Boleiro? Desculpa É que eu Essa medalha eu não conhecia Não é cara É Do bronze É bronze Sempre acostumado com o final É Cara Enfim Na minha carreira Bom Sempre tem a primeira vez Pode ir Boleiro Continuando Então Tu acha que Tua lesão Que você sentiu Foi uma lesão muito grave Ou tu acha que tem Como continuar nas Olimpíadas No terceiro chute ali Sentiu uma lesão De oitavo grau Na panturrilha ali Que acabou atrapalhando um pouco Né cara Também batia Bola bem Com efeito O gramado Um pouco alto Também não Não favoreceu Mas a equipe foi bem A gente está Tranquilo Né cara A gente conquistou esse bronze Me tratei bem no DM E agora Para a próxima prova A gente vai Trabalhar forte Para se Deus quiser Buscar o ouro O de ouro Sempre em busca do ouro Obrigado Estamos aqui Com o time Celeste O que que houve Errar a pontaria Péter a porta Esquadra O que aconteceu Perdona 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 Eu não sei o que aconteceu Na noite Na noite do Brasil É muito pontarrenta Sim E no dia Está Muito abaixo Muito abaixo Continuaremos Estamos trabalhando Sim Muito trabalho Bastante Bastante Segue Vamos Perdona Perdona E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto